Hoje, viemos apresentar para vocês o bretelle Márcio Mai Mori, um bretelle com características únicas, o que faz uma excelente escolha para o pedal de longa distância. Ele praticamente não tem costuras, o que é muito importante, pois não gera atrito com a pele, as alças extremamente elásticas para maior mobilidade, formato anatômico e o forro para até 9 horas de pedal, que varia de densidade de 60 até 90. O feedback que nós temos desse bretelle, dos ciclistas que utilizaram e da nossa equipe que testou, é que parece que você não está vestindo nada durante o pedal de tão leve e confortável que ele é. Nós temos disponível em várias opções de cores, tamanhos, feminino e masculino.